Eu sou o Ryder da Patrulha Canina, e a primeira lei que eu vou quebrar vai ser fingir que é uma bolinha, mas na verdade é uma granada pro meu cachorrinho. Então, Chop, vai pegar! Oxi! Chop, vai pegar! Vai pegar, Chop! Não! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Não! Droga! Ah, que loucura! Parece que o Ryder vai quebrar mais de 30 leis no vídeo de hoje! Isso vai ser super divertido, gente! Fica no vídeo até o final pra conferir, porque há muita doideira pela frente! Deixe seu like, por favor! Tá, galera, a gente tá logo aqui! Vamos ver o que a gente vai ser sorteado pela roleta pra fazer de quebra de leis! Bora lá, moleque! Gira, 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 gira! Ooooo! Voar de helicóptero perto do chão! Meu Deus, só temos um problema! Pra eu pegar o helicóptero da Sky, que tá logo ali, eu tenho que entrar no circuito da batatinha frita! Um, dois, três! Ooooo! Gente, que loucura! Vamos ver o que ela vai falar! Batatinha frita! Um, dois, três! Parei! Parei, beleza! Tô tranquilo, tô tranquilo! Batatinha frita! Dois, três! Ai, cacilda! Essa foi por um pouco! Batatinha frita! Nossa, que boneca trolladora! Batatinha frita! Um, dois, três! Para, para, para! Parei, beleza! Uxi! Fala logo, boneca! Fala logo! Batatinha frita! Um, dois! Uou, consegui! Vou fugir, vou fugir! Vai, 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 vai! Uhul! Legal! Conseguimos roubar o helicóptero! Agora a gente vai ter que pilotar ele perto do chão, porque isso é muito perigoso e vai... Ai, com certeza eu contralhei fazer isso! Meu Deus! Tem que tomar cuidado, senão vai vir a polícia de helicópteros atrás de mim! Olha o que eu tô fazendo, mano! Eu tô quebrando uma lei muito tenebrosa! Andando com o helicóptero da Sky, da Patrulha Canina, quase batendo nos carros, cara! Olha isso, mano! Parece que a gente já tá com estrelas de procurado! Uou, que loucura! Olha isso! Meu Deus, ele já tá atirando na gente! Nossa, olha o helicóptero da polícia! Eles tão vindo! Desculpa, seu policial! Ai, cacilda, mano! Eu vou acabar batendo! Ui! Tá muito perto do chão! Olha, o policial tá dentro perto do chão também! Meu pai! Que loucura! Uou! 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 Que isso, mano! Nossa! Caraca! Eu vou perder o controle! Eu vou perder o controle! Uou! Nossa, olha isso! O helicóptero da Sky tá andando sozinho! Que bizarro! Lei quebrada com sucesso! Tá, agora bora pra próxima lei que a gente vai quebrar! Roleta! Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando! Eu não copiei isso do Scorpion, imagina! Agora vamos dar uma olhada aqui! Foi essa de novo, mano? Explodir lixeira! Ah, beleza! Pra explodir essa lixeira aqui, eu tô com uma bomba na minha mão! E eu vou simplesmente chegar e explodir! Mas eu tenho que tomar cuidado pra aqueles caras ali não verem! Porque senão eles vão ficar bolados comigo! E aí, Zé? Como é que tá, véi? Ah, eu tô de boa, João! E como é que tá a sua esposa? Ah, ela tá bem! Tá enchendo meu saco, mas tá bem! Ah, é assim mesmo! Lá em casa também tá difícil! Haha! É isso aí, tiozão! Agora vamos lá! Aqui tem duas lixeiras! Vamos tacar aqui os explosivos! Perfeito! Ainda tem um lixinho aqui! Hahaha! Aqui tem mais duas também! Eu acho que dá pra gente jogar um só aqui no meio! Vai ficar perfeito! 3, 2, 1 e... Bum! Tchacalaca! Hahaha! Isso foi muito legal! Pelo menos eu consegui fazer aqui o desafio! Que isso, tiozão! Tá vindo bater em mim? Tá ficando maluco, cara! Ai, ai, meu Deus do céu! Que isso, galera! Ele tá batendo em mim porque eu explodi a lixeira! Tudo bem, eu tô errado! Me desculpa! Ai, que acido! Toma essa, gordão! Toma essa! Quer saber? É melhor eu correr desses caras, mano! Toma! Corre, corre, Raider! Corre, Raider! Bora pra próximo desafio, moleque! Vamos ver qual é a boa, galera, do crime que nós vai ter que fazer agora, mano! O que o Raider vai ter que fazer? Roubar um carro! Ah, esse aqui é fácil! Esse aqui é muito fácil! Esse aqui é GG Easy! Então é só a gente pegar assim, ó! Aqui, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Parou, parou, parou! Parou, vagabunou! Perdeu, Playboy! Perdeu! Isso aqui é a coisa mais simples, é a coisa mais fácil que a gente faz no GTA, né, galera? Então já bora pra próxima girada de roleta, moleque! Eu nem tirei a roleta da tela, hein! Aqui, vamos ver? Vai, 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 vai! Jogar passageiro no tubarão! Gente, nós vamos ter que pegar um carro de táxi, Pegar um passageiro e jogar ele pros tubarões! Pronto, já estamos com o nosso táxi e o nosso passageiro é pra ser esse cara aqui, ó! Entra aí, irmãozinho! Porque hoje a tua corrida vai ser batizada, mano! Ó, aquele marami tá cheio de tubarões super malvados, doidos, por uma carnezinha! E a gente vai simplesmente chegar na beira, só que a gente tem que tomar cuidado pra não cair lá junto! Aqui, vai, 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 vai! Uou! Nossa! Bye, bye, irmãozinho! Próxima girada de roleta tá nas mãos, moleque! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Gira, 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 gira... Fazer uma blitz falsa! Beleza, o primeiro passo pra fazer uma blitz falsa é eu roubar um carro de polícia! Então a gente vai ter que chegar aqui na delegacia de fininho, sem nenhum policial viajante, senão vai dar muita treta! Vai, vai, vai! Corre, 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 corre! Vamos, Ryder! Agacha! Pega, 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 pega! Legal, legal, legal! Vai, vai, ligação direta! Conseguimos! Uhul, dá licença, irmão! Ai, meu Deus! Cacilda! Uhul! Cara, eu não acredito, cara! A gente conseguiu, moleque! Conseguimos um carro de polícia, moleque! Uou! Uou, uou! Uhul! Ai, cuidado, moleque! Tá, galera, agora é só a gente fingir que é um PM! Eu já tive uma ideia, vou ligar a sirene aqui... Vou simplesmente jogar o carro aqui, ó! Legal, moleque! Eu sou um polícia! Peguei a minha arma e agora você vai ter que me respeitar! Todo mundo que passar por aqui vai ter que fazer o bafômetro, morô? E se não me molhar a minha mão, você não passa, seus vagabundos! Aqui! Para, para, para! Para, 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 para! Eu mandei parar, não parou! Para! Parou, isso aí! Quando eu mandar para parar, tem que parar! É, eu acho que o Raider não é um bom policial para fazer blitz! Vamos para a próxima roleta! 3, 2, 1 e vai, 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 vai... Xingar a polícia! Você pode estar pensando, vai xingar a polícia no jogo, ele nem vai te ouvir! Mas claro que vai, moleque! Tem um microfone, mano! Aqui, aqui já tem policial, aqui já tem policial! Chegar perto deles... Ih, calma aí, vou passar e falar! Ai, ai, quanto verme na minha frente! A gente não percebeu, a gente não percebeu! Ai, ai, odeio a polícia! Percebeu, eu acho que vou ter que ser mais agressivo! Aê, policial! Vai, tu... Filha da... Opa! Eles estão virando atrás de mim, gente! Eu não estou acreditando que deu certo! Eles me ouviram! Ai, Cacilda! Corre, corre, que eu estou com 5 estrelas! Ah, tem helicóptero atirando em mim! Alguém me ajuda, era só brincadeira! É só para o vídeo, é só para o vídeo! Ai, meu Deus! É brincadeira para o vídeo, por favor! Ai, sobe, sobe, Raider! Ai, Cacilda! É, parece que o Raider se deu muito mal nessa! Próxima girada de roleta! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Explodir uma loja! Gente, para finalizar o vídeo com chave de ouro, o Raider está aqui no Subway! E ele vai explodir o Subway! Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal! E até a próxima, galera! Agora, bora correr da polícia! Eita, priula! Detalhe, não foram 30 leis, então vai ter que ter parte 2! Tchau! 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 Tchau!